O coração fica doente, sem gerir até pra conversar Dói demais, só que ninguém sabe sentir O que se passa em nossa mente, na hora de deixar pra trás Não dá mais, eu vou provar do seu carinho Não dá mais, eu vou poder te abraçar Ou será que eu vou viver melhor sozinho E se for mais prazo pra me perdoar O amor, às vezes é o amor de a gente, não sei Se com você pode ser bem O amor, às vezes é o amor de a gente, não sei Se com você pode ser diferente, coração